Olá, boa noite! Aqui em Nova Lima, às 19h. Hoje é dia de live com muita alegria, gente que faz e acontece passando por aqui. Estamos agora conectando com a FIENG, com o nosso presidente Flávio Ross, que é guardando conexão e espero que a gente possa somar conteúdo aí para todos vocês aí que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado a toda a equipe, obrigado aí ao nosso Pedro, também aí o Renato Auxiliano, o Alisson também que nos pautou nessa reunião. Temos alguns vídeos aí que nós vamos jogar e aguardando aqui agora esse contato aí. A Belinha está aqui também nos acompanhando, está fazendo um contato lá para chamar, é isso? Com o Renato do lado do presidente da FIENG, acabando de sair de uma reunião. E... Vai? Vai entrar? Já, já, Flávio. Está fazendo a conexão? Está, estou gravando aí, pedindo. Está guardando. Bem, gente, é um prazer ter os aqui em boa... Uma história que está crescendo, né? Eu também aqui junto com as minhas redes sociais, independente das lives aí também, com tudo que a gente está fazendo, levando conteúdo a vocês e buscando agregar, né? Sobretudo desse admirado mundo novo, né? Você quer chamar no telefone? Chama no telefone, Renato, mesmo. Eu já estou chamando. E ver o que passa do outro lado, senão a gente conecta, desconecta, né? Mas eu acho que dentro dessa rede social, o bacana é a gente levar conteúdo. É a minha pauta. Vou até botar aqui o Dorbida aqui. Belinha também está... O presidente já estava sentado ali aguardando. Só para ver se o Renato está ali, o que está vendo aqui. Mas... Conteúdo, né? Você tem que entrar aí. Aí, então, está falando aí? Chamou aí? Não, com... A Fieng, beleza. A Fieng, acho que agora vai entrar. Vamos ver se entrou ali. Entrou? Não entrou. Aguardando frequência, conectando. Já estou ouvindo. Entrou, 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 entrou. Aí, olha o Flávio ali. Olha lá, olha lá. Ei, Flávio, tudo bem? Ei, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. E com você? Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Uma live mais desponjada, mais descontraída. Apesar do tema ser muito sério, mesmo porque o trabalho de vocês aí é muito bacana e ecoa para muito além das montanhas. Flávio, primeiro, uma apresentação. Você vê aí, você é empresário do setor têxtil, né? E assumiu a presidência. São dois anos já? Já tem... São dois anos? Estou certo ou não? Temos aí, Paulo, agora exatamente dois anos de gestão, né? Muitos desafios nesses dois anos. Começamos já com o batismo, greve dos caminhoneiros no primeiro dia. Depois tivemos, infelizmente, o acidente da mineração, tivemos chuvas, tivemos pandemia, né? Eu queria primeiro mostrar essa grande figura e fazer uma pergunta para o Entrônia. Primeiro você, pai de três filhos, né? Bem casado, né? E vivendo esse contexto aí. E a minha primeira pergunta, Flávio, é o seguinte. O que leva um empresário bem-sucedido a optar em pegar um desafio como esse? E eu falei de família e falei de filhos, porque de uma forma ou de outra você tem que conciliar exatamente esse contexto aí. Que não deve ser nada fácil para a nossa... A Dini, né? Prazer, um abraço para ela também, se estiver nos assistindo. E os filhotes aí também. Como é que é essa história aí? Olha, Paulo, primeiro, a presidência da FIENG é um cargo muito relevante no nosso estado, né? E a gente sempre teve essa inquietude da transformação, de melhorar o ambiente de negócio, melhorar o mundo. Nós acreditamos muito na capacidade do empreendedorismo de transformar a nossa sociedade. E a gente sempre entendeu que a sociedade brasileira valorizava pouco o empreendedorismo. Não a sociedade de maneira geral, mas o ambiente de negócio brasileiro é extremamente perverso. E via com certa inquietude. E via na FIENG um grande potencial de transformação dessa realidade. E, de fato, há um grande peso sobre a vida familiar e até sobre a vida empresarial, né? Porque você deixa de estar mais frequente no dia a dia dos seus negócios. Não tem como dizer que, tanto na vida familiar como também na vida empresarial, você passa a compartilhar o tema com uma entidade onde a demanda por tempo é infinita, né? Se eu quiser trabalhar 24 horas por dia aqui na FIENG, eu trabalho 24 horas por dia sem tirar nenhum minuto. Bem, é público e notório esse seu filme aí, o seu desempenho dentro dessa história aqui. Agora, atrás do Flávio, antes da gente dar sequência aqui, atrás desse homem público que agora, com essa visibilidade, eu vou ser como representante dessa classe industrial, quem que é o Flávio? Quais são os valores? O que você traz do seu DNA aí? Ou seja, de família, o que você traz nessa veia aí? O que você traz dentro desse espírito seu que te leva a ter esse trabalho? Isso aí veio de pai, veio de mãe, veio de berço. O que é pensar no público, independente de pensar só na família, como a gente introduziu aqui, Flávio? É, na verdade, veio de família, acredito eu, tá no DNA, né? Meus dois avós foram bastante associativistas, tiveram um papel importante em instituições aqui no estado de Minas Gerais. Eu tive um avô por par de pai, que foi fundador do CICE, foi fundador da Fundação Rotária, foi vice-presidente de várias entidades, entre as associação comercial, chegou a ser presidente interino durante um período, e militava muito em entidades de classe patronais, né? E sempre militou em várias vertentes, foi cônsul também da Dinamarca, aqui em Minas Gerais, durante muito tempo. E sempre me passaram esses valores. Todos os oriundos de Belo Horizonte, você é mineiro de Belo Horizonte, a família toda também. Eu sou, por parte de mãe, a família vem há muito tempo aqui em BH, né? Inclusive tem origem em um dos fundadores de Belo Horizonte, uma parte da família, embora eu não carregue o sobrenome. E de Nova Lima, também, que a família é Roscoe, que na verdade é meu lado materno, embora eu seja reconhecido por ele. Que é do pessoal que trabalhou na São João de Array Mining Company, né? Que é a antiga Morro Velho, um inglês que vieram pra cá. Então, por lá de mãe, parte da família vem dos fundadores de BH, e a outra parte vem desses ingleses que vieram no início do século XIX, aqui pra Minas Gerais, explorar ouro aqui. Como eu estou falando de Nova Lima... Estabeleceram suas bases aqui. Como eu estou falando de Nova Lima, eu já estou vendo, né? De saudação aqui do povo, aqui de Nova Lima, aqui. O Flávio é um filho indireto, parece que você mora aqui na região, aqui também, né? Hoje eu moro em Nova Lima, então voltei às origens, né? E por parte de pai, meu avô nasceu na divisa entre Minas e Rio, mas ele estudou no Rio de Janeiro, e depois ele veio pra Minas Gerais pra construir seus negócios aqui. Então, era casado com uma carioca também, e os dois se erradicaram aqui em Minas Gerais. Então, eu sou filho de dois belo-horizontinos, neto em parte de dois belo-horizontinos, e tenho bisavós belo-horizontinos, que é uma coisa muito rara, né? Mas, por outra parte, descendo do Rio de Janeiro, da divisa ali entre Minas e Rio. Bem, FIENG, qual que é a sua missão? Você é um missionário, literalmente, pra agarrar a FIENG, que eu queria que você contextualizasse o que representa. A gente tá falando pra muita gente que talvez não conheça, dentro do seu próprio círculo aí, é comum, eu como jornalista aqui também, mas há quem não entenda o que significa, o que ela representa hoje, de diversos segmentos hoje, o que é a FIENG, sem falar aí dos S aí, que estão aí colados aí também, fazendo um trabalho social bacana em tudo, né? É um pouquinho que eu queria que você falasse um pouquinho para o leigo, independente do que você já tem aí, já tem norteado aí, dentro das entrevistas que você dá aí no dia a dia. A FIENG, o objetivo dela é representar o segmento industrial, né? Ela representa hoje 56 mil indústrias no estado de Minas Gerais, ela faz o trabalho de defesa de interesse dessa comunidade. E a gente ampliou isso, quando a gente chegou aqui, a gente entende que os interesses da FIENG são os interesses da sociedade. Mas você me pergunta, mas Flávio, por quê? Porque a indústria é investimento imobilizado, é investimento de longo prazo. Não tem como a indústria ir bem se a sociedade onde ela tá instalada vai mal. Se tem problema de segurança, afeta a indústria. Se tem problema de educação, vai afetar a qualidade dos trabalhadores da indústria. Se tem problema de nível de renda, afeta os consumidores daquela indústria. Se tem problema de saúde, os funcionários que trabalham lá vão ter problema de saúde. Se tem problema de infraestrutura, vai ter problema no escoamento e no custo do escoamento da produção. Ou seja, a indústria, diferente de outros setores, ela casa com o município onde ela se instala. E com o estado onde ela se instala. Ela não pode simplesmente, ah, ficou ruim aqui, ela muda. Alguns setores têm essa possibilidade. Indústria, não. Depois você constrói uma fábrica em algum lugar, você está casado com aquele local. E mais, você vira o agente desenvolvedor daquele local. Eu poderia citar aqui inúmeras cidades mineiras que cresceram ao redor de indústrias. Então a nossa percepção é, não, não temos que defender o interesse da indústria. Nós temos que defender o interesse da sociedade, porque ele tá diretamente atrelado com a indústria. E, obviamente, dentro desse espectro, a gente dá uma ênfase na defesa do setor produtivo. Então, nós temos uma atuação de relação com o mundo político, mas nós defendemos prioritariamente, de maneira incisiva, as posições que entendemos adequadas para que o setor produtivo possa prosperar. Porque entendemos que o empreendedorismo é o que transforma a sociedade, é o que permite ela desenvolver. O trabalho na FIENG é um trabalho voluntário, Paulo, que dedica várias horas e que imputa aos seus dirigentes uma enorme responsabilidade, tanto de representação e até menos jurídica, porque você tá ali responsável por gerir todos os recursos do SESI e do SENAI no Estado de Minas Gerais. Tá. Os tentáculos aí, é uma pergunta que vem na sequência aqui, mas eu queria saber de você que, nesse tempo que você está lá, o que você agregou dentro da sua visão, dentro dessa missão que eu indaguei há pouco, não só a sugestão, mas a competitividade do empresariado mineiro em prol da própria sociedade, independente também dos seus pares, ou seja, dos empresários. É a FIENG que tá fazendo uma ampla ação de defesa da melhoria do ambiente de negócio. Estamos contribuindo, e muito, para as medidas do governo federal e também para medidas do governo estadual. Já participamos ativamente de várias mudanças legais e estamos trabalhando em todas as outras que estão aí vigentes. Só para te dar uma ideia, na pandemia agora, das 154 medidas implementadas pelo governo federal, a FIENG contribuiu com 60, ou seja, quase 40% de tudo que foi feito nasceu de sugestões nossas, claro que acatadas e trabalhadas pela equipe econômica, mas a gente contribuiu com essas demandas. No governo do estado, as nossas contribuições aqui, por exemplo, ao programa de desburocratização do estado, a gente já deu quase 500 contribuições. Agora, o programa de desburocratização do governo federal, a gente deu 200. tivemos um depoimento de um secretário de desburocratização do governo que foi, na carreira pública dele, o melhor documento já recebido, ou documento de sugestões da FIENG, que amarrava todas as soluções. Então, já conseguimos muitas mudanças positivas para a melhoria do ambiente de negócio. E o que é a melhoria do ambiente de negócio? Significa para o povo, para a população, para aquilo que está escutando. Significa que se o ambiente de negócio estiver melhor, que as empresas vão empreender, que elas vão crescer, que elas vão prosperar. Ao prosperar, a tendência delas é contratar, pagar melhores salários e oferecer produtos de melhor qualidade a menor custo. Ou seja, o consumidor ganha, o trabalhador ganha, todos ganham. Quando empreender é fácil, o desenvolvimento da sociedade é quase que assegurado. Infelizmente, o Brasil, ao longo dos anos, das décadas que foram se passando, é um Estado extremamente burocrata, que penaliza aquele que quer empreender. Com uma burocracia estatal que impede, muitas vezes, que empreendimentos de sucesso ocorram. Por que isso ocorre? Porque, no Brasil, o Estado desconfia do cidadão. Enquanto que, em vários países envolvidos, como os Estados Unidos, o cidadão desconfia do Estado. Ora, quando o Estado desconfia do cidadão, ele vai te exigir firma reconhecida para você provar que você é você mesmo. E vai te exigir um monte de laudo, declarações, afirmações, pareceres técnicos, para você afirmar algo óbvio. E vai criar um monte de obstáculos, que é a burocracia brasileira, que todo cidadão é vítima dela. E é essa burocracia que a gente quer matar de morte. Matar de morte é um absurdo falar isso aqui, desculpa. Que a gente quer matar de vez, definitivamente, no nosso Estado. E essa é a nossa missão. É tornar o ar de empreender mais fácil para que as pessoas possam prosperar, pagar mais tributos, empregar mais, e crescer e enriquecer o Brasil. O Flávio, você falou em pandemia, está na sequência aqui da nossa pauta. Até agradeço a sua assessoria, o Pedro, o Alisson aí também, que me deu aqui o trabalho de vocês. São páginas e mais páginas aqui. A gente não haveria tempo hábil aqui de fazer uma leitura desse trabalho bacana de vocês. Obrigado a eles aqui. Mas você, falando em pandemia, você foi pego. Você, pessoalmente, foi vítima exatamente do coronavírus logo da largada dele aqui no Brasil. Eu queria saber dessa sua experiência pessoal, dessa vivência que você teve, e que saiu rápido, aí você estava acompanhando até o nosso presidente no exterior. Mas de que forma que essa vivência sua também te deu aí um norte para que você desse também diretriz, desse horizonte para aqueles que estão ligados direto ou indiretamente, ou seja, toda a sociedade indiretamente, aí também com tentáculo aí, através dessa expectativa da FIENG. A experiência pessoal e a experiência empresarial dentro da sua leitura? A experiência pessoal, ela impacta a gente, não tem como você dissociar. No meu caso, eu tive a incidência da doença lá logo no início, tinha pouca informação naquele momento sobre a doença, até sobre os medicamentos que poderiam atenuar os seus efeitos. mas eu, felizmente, eu não tive nenhum sintoma grave, eu não tive nenhum sintoma, eu só identifiquei que eu estava com a doença porque vários da comitiva lá presidencial estavam pegados e eu tive que fazer o teste, e aí deu positivo. A minha experiência pessoal, ela pesou muito na percepção minha do impacto nas pessoas, né? Como eu fui aí, um dos primeiros casos no Brasil, e eu pude ver o pânico das pessoas, né? E até a falta de sensibilidade, eventualmente, com o outro que estava passando por aquele momento específico. Ao mesmo tempo, várias pessoas deram apoio e ali, naquele início, a gente via que havia um pânico generalizado, né? Eu me isolei, assim como a minha família, e ninguém pegou, ninguém ao meu redor pegou, exceto de uma pessoa que trabalha comigo. Lá no início, eu tive contato com quase 400 pessoas ali no primeiro... Logo que eu cheguei, não tinha aquele protocolo de afastamento quando chegaram de viagem do exterior, então não me afastei. Eu me afastei quando deu os primeiros casos da comitiva. E eu encontrei com quase 400 pessoas em três dias após a volta lá dos Estados Unidos. E, felizmente, só uma pessoa pegou. E eu pude ver que, talvez, o vírus não tinha aquela propagação que inicialmente se falava. E eu acredito que hoje a gente percebe que uma parcela enorme da população é autoimune. Ou seja, autoimune. Ela não pega a doença por algum motivo. É o que os estudos estão apontando. E, felizmente, parece que a imunidade de rebanho chega com um percentual menor do que inicialmente se projetava, que era 60%. Hoje estão falando que a imunidade de rebanho chega a 20%. E isso vai ser muito importante para o day after da pandemia. A minha experiência pessoal, portanto, foi bastante leve. tive uma experiência pessoal pesada do ponto de vista do impacto com as pessoas, do pânico das pessoas naquele momento inicial, que realmente era muito grande, que afetou até alguns membros da minha família mais próximo, com eventuais discriminações ali naquele momento, embora a gente tenha permanecido todos ali resguardados durante o período que a doença permanece. Agora, o legado positivo foram as ações que a gente conseguiu implementar aqui na FIEM de apoio à sociedade mineira. Essas foram ações muito expressivas que eu tenho muito orgulho da diretoria que trabalhou comigo nessa área, das empresas que apoiaram. Nós arrecadamos diretamente para a FIEM quase 50 milhões de reais. Nós fizemos e ajudamos a montar três hospitais. o Mário Pena, a gente reativou 60 leitos e a FIEM custeou o funcionamento desses 60 leitos por 90 dias, além de reformar todo o hospital, doou esses leitos para a sociedade. Nós ajudamos o governo do estado a construir o hospital de campanha, fomos o grande contribuinte, o grande doador na construção e também na organização do próprio hospital de campanha. Fizemos também o hospital do Mater Dei, que felizmente não precisou ser utilizado, 180 leitos de CTI entregues, reformados, investimos lá quase 14 milhões de reais, que felizmente não precisou porque a pandemia não chegou a tanto e que agora esses leitos de CTI serão doados para hospitais do interior de maneira definitiva. Não são leitos só para a Covid, são leitos completos. E o hospital Mater Dei cedeu o espaço lá de Betim, três andares, que foi onde a gente fez esse investimento. consertamos respiradores no início da pandemia, mais de 300. O Senai consertou de maneira gratuita para qualquer hospital do Brasil que mandou o respirador para a gente consertar. Além disso, tivemos apoio das empresas nesse processo, da Fiat e da Celor, que também nos ajudaram a consertar, mas o Senai foi o principal elemento nesse trabalho, que consertou mais respiradores e treinou a equipe dessas duas empresas. Tivemos também, doamos mais de 100 mil litros de álcool gel para hospitais no interior de Minas Gerais. Eu já não sei mais o número de máscaras, mas centenas de milhares de máscaras para todo o estado de Minas Gerais. Incentivamos o setor produtivo a produzir máscaras, chegando a milhões de unidades, do dia para a noite, máscaras que não eram produzidas. Fizemos também, desenvolvemos os respiradores da Tacom, que agora estamos doando 1.600 para todo o estado de Minas Gerais. Quer dizer, acredito que somos queis no mundo, uma entidade clássica se envolveu e doou desta maneira, 1.600 respiradores. Fizemos túneis de desinfecção que estão instalados em hospitais e também no transporte público de Belo Horizonte. Nós já instalamos os primeiros túneis de desinfecção. Estamos trabalhando agora na vacina, deve assinar um convênio com um grande laboratório norte-americano para que as primeiras 50 milhões de vacinas venham para o Brasil deste laboratório com mais um trabalho. Isso não está certo ainda, mas está caminhando bem nessa direção. Então, vamos ser inovadores. Agora, estamos estudando também uma solução de soro. Então, eu acredito que no final dessa pandemia vamos ser reconhecidos talvez como a entidade do mundo que mais contribuiu para erradicar e para a sociedade onde ela está inserida de apoio à pandemia. Além disso, as indústrias que doaram esses recursos e que deram apoio tecnológico também se engajaram. Nós já temos investimentos de indústrias ligadas à FIEM que somam mais de um bilhão de reais no combate à pandemia. Boa parte desse trabalho coordenado pela FIEM, mas ações nas localidades onde as empresas atuam. Então, a FIEM recebeu 50 milhões de doação direta além do que ela investiu do seu caixa próprio através das suas entidades, mas ela também coordenou ações juntas com as empresas sociais. Então, foram centenas de leitos reformados em todo o estado por indústrias, foram centenas de testes rápidos, a própria FIEM comprou e está fazendo centenas de milhares de testes aqui no nosso estado, mas as indústrias também fizeram, as indústrias também compraram respiradores, as indústrias também mobilizaram suas bases para dar atendimento à região. Então, eu acredito que temos muito orgulho do trabalho que fizemos na pandemia e das posições que tomamos. Naquele momento crítico de pânico, tendemos a abafar o pânico, trabalhamos pela MP936 de maneira incisiva junto ao Congresso Nacional, o governo federal reconhece esse feito, assinamos um acordo que manteve 400 mil empregos na indústria de Minas Gerais, não um acordo, mas vários acordos, ou seja, mantivemos esses empregos, são importantíssimos, porque aquela pessoa que perde emprego na pandemia, ela pega o dia norte, ela não tem perspectiva, então a manutenção do emprego foi vista por nós com muito otimismo e já no mês de julho vamos ter uma retomada do emprego industrial, em junho nós só perdemos 500 empregos na indústria mineira, fruto desse trabalho conseguimos junto ao governador que a indústria mineira fosse declarada essencial logo no início da pandemia, portanto não tivemos na casa de ninguém falta de água, luz, nem de produtos alimentícios, nem de produtos industriais, porque a indústria pôde funcionar e funcionou, Paulo, com segurança, levamos os protocolos de segurança, nós não temos casos de grande incidência de covid em nenhuma indústria do estado de Minas Gerais, nem nas frigoríficas que teriam trabalhando ali com baixas temperaturas onde o vírus seria mais propício, por quê? Porque treinamos, divulgamos e tomamos medidas preventivas de distanciamento e inclusive educamos os trabalhadores e pasme, a maioria dos trabalhadores ao responder pesquisa dizem que se sentiam mais seguros na indústria trabalhando do que em casa resguardados do covid, porque na indústria tinha todo um aparato de proteção além de conscientização e educação para o seu trabalhador. Então temos sim, eu acredito que deixamos um legado na pandemia, estamos muito orgulhosos, eu estou orgulhoso da atuação da indústria que apesar das dificuldades contribuiu com a sociedade, da contribuição dos empregados industriais que não tiveram medo, foram trabalhar e mantiveram a nossa sociedade funcionando e sobrevivendo e também dos industriais que colaboraram. Flávio, a nossa pauta aqui, antes de passar para ela, porque o trabalho bonito que vocês fizeram também, passou para o Brumadinho, que isso também foi um carimbo bacana de vocês, como também nas chuvas do final do ano de Belo Horizonte, também vocês tiveram uma ação pronta em termos de instalada lá da sociedade. Mas antes de passar para esse item aqui, você acha que houve um retardamento de governos, quer seja de prefeitura ou do Estado ou do próprio governo federal? Houve alguns erros quando o Supremo otorgou aos municípios essa decisão lateral de conduzir a história? Isso retardou o nosso desenvolvimento, retardou a possibilidade de ter menos desemprego num todo? Você tem uma visão crítica do que passou ou que ainda está passando? A grosso modo, eu digo porque não dá para detalhar aqui, não é o caso também de apontar a dedo um todo, mas poderia ter sido melhor para ser mais sintético aqui? Eu acredito, Paulo, que no início da pandemia seria natural os equívocos. Afinal de contas, havia pouca informação a respeito da doença e não havia grande experiência. E é claro que seria necessário investimentos. Acredito que o governo federal acertou muito nas medidas econômicas. Essa MP 936 foi um gol de placa porque ela manteve 12 milhões de pessoas empregadas no Brasil. O Brasil só perdeu um milhão e meio de empregos na pandemia. Os Estados Unidos perdeu 30 milhões. Eles têm o dobro, quase, menos que o dobro da nossa população. Tem 60% a mais apenas. E perderam 15 vezes mais, 20 vezes mais empregos que o Brasil. Ou seja, acertamos nesse ponto. A gente tem que reconhecer. Acertamos também na medida anticíclica daquela contribuição do Corona Voucher. Estamos falando dos 600 reais para aqueles de mais baixa renda que estavam na informalidade. Com isso, a retomada da economia se dá mais rápido. A gente já viu uma ampla recuperação de vários setores econômicos. Então, acredito que as medidas econômicas foram muito positivas. O governo suspendeu o pagamento de tributos, fez uma série de iniciativas bastante positivas. O governo do Estado, para mim, acertou com Minas Consciente, acertou modulando e dando aos prefeitos que muitas vezes não têm estrutura um programa para eles se ampararem nele. Acertou declarar indústria essencial. A indústria mineira vai reagir melhor que o resto da indústria brasileira, porque em nenhum momento ela teve ali uma faca no pescoço para o seu encerramento. Acertou também na condução e nos investimentos que foram feitos nos casos de saúde. Você vê que o vírus em Minas chegou mais tarde e também quando chegou em nenhum momento nós tivemos excesso de capacidade. Além disso, o governo de Minas gastou bem, gastou pouco, comparado com outros estados, inclusive por leito, porque ele contou com a ajuda da iniciativa privada. Então, esse é um papel da FIENG. Agora, acredito que muitos municípios devem ser equivocados, especialmente aqueles que mantiveram as medidas de restrição draconianas por muito tempo. O isolamento social total e completo serve para que o poder público se prepare, não para que a sociedade fique 150 dias fechada. Isso tem consequências sobre cidadão enormes, psicológicas, sobre a atividade econômica da região drásticas, sobre até o efeito de saúde pública. Quer dizer, as pessoas ficam aterrorizadas e não vão no hospital para fazer, por exemplo, medidas de prevenção ou até mesmo casos agudos. Nós tivemos em Belo Horizonte casos de pacientes com tratamento de câncer que não vão deixar de comparecer ao hospital para fazer quimioterapia. Quase 30% no exemplo que eu tenho. Quer dizer, o pânico foi muito grande, ele foi estendido durante muito tempo. Isso eu acho que foi um equívoco muito grande baseado em pesquisas de opinião pública, não baseado em dados técnicos. E aí nós tivemos alguns pontos que eu considero que poderiam ser corrigidos. Mas de maneira geral, eu diria que o Brasil saiu bem no enfrentamento da pandemia diante do quadro que se desenhava lá atrás, um quadro de pânico. Eu lembro, as pessoas esquecem, logo no início da pandemia, aqueles defensores do isolamento total falavam que o Brasil ia morrer dois milhões de pessoas. Olha, morreram muito, cem mil. É muito, não estou minimizando o impacto. Mas é muito menos do que foi previsto inicialmente, em parte por conta de acertos, a gente tem que fazer esse reconhecimento. Você ligava a televisão e falava, dois milhões de mortos, dois milhões de mortos, projeção no Brasil, o negócio de Londres fez essa previsão. Então, foi um pânico exacerbado e a gente acabou vendo que dá para fazer política pública de qualidade sem investir uma fábula de dinheiro. Então, acredito que os governos, para o tamanho da tragédia que nós enfrentamos, federal e estadual, mais acertaram do que erraram, eu diria que o balanço é positivo. Aqui, vamos rodando a pauta para ele não ficar agarrado aqui, mas só se é uma finalização. Quando a gente vê que alguns setores que constatam quando não há necessidade de escritórios, de vida digital, é que a gente não precisa de tanta roupa e num setor que atinge o texto que está ligado a vocês indiretamente, isso, aquilo. O que você vê dentro da segmentação que você representa nesse admirável mundo novo, o que seja normal ou anormal, o que for, o que vai mudar? As pessoas vão viajar menos, isso vai afetar de que forma a produção industrial? Ou não vai afetar? Isso é uma coisa passageira, é um mito? Não, a sua análise foi muito adequada, vai haver um impacto significativo, eu chamo isso delegado do Covid, nós tínhamos uma transformação em curso na nossa sociedade que foi acelerada, talvez uma década ou duas nesse processo. As pessoas vão passar a comprar mais no mundo digital e interagir mais também do ponto de vista profissional no mundo digital. Vou dar um exemplo, viagens de negócio com certeza vão cair 70% a 80%, porque antes havia uma barreira, quer dizer, você ia visitar num cliente em outro estado. Se você falasse com ele, vamos fazer uma videoconferência, o que ele ia? Ele não está dando importância para mim, ele não vem até aqui conversar comigo. Hoje isso passou a ser natural, não vai ser uma desfeita com o seu cliente se você fizer uma videoconferência ao invés de pegar um avião, se deslocar, gastar às vezes meio dia no deslocamento, fazer uma reunião lá e voltar. Então isso vai ter um impacto sobre a produtividade das pessoas. Eu estou falando um item, viagem. mas, por exemplo, eu estou fazendo muito mais reunião agora durante o período da pandemia do que eu fazia antes, porque eu não tenho tempo de deslocamento. É mais produtivo então? Você diria que... Com certeza, para várias funções, ficou mais produtivo. e acredito que quebrado o tabu dessa comunicação, muitas pessoas vão trabalhar de home office e aí a gente vai ter que ter uma segurança jurídica na legislação trabalhista para poder fazer com que essa modernidade seja de fato implementada no Brasil. Se amanhã o judiciário trabalhista começar a condenar as empresas de maneira a penalizar quem trabalha em home office, todo mundo vai voltar atrás. E a qualidade de vida para quem trabalha em home office? Quer dizer, os funcionários ganharam produtividade, mas você imaginar que numa metrópole igual a Belo Horizonte a pessoa perde em média uma hora e meia com deslocamento por dia. E se ela trabalhar de home office ela ganha só uma hora e meia. Além disso, ela está em casa. Ela pode ali dar atenção em alguns momentos do seu dia de trabalho para a sua família. Perfeito. Então são ganhos muito positivos que eu acredito que serão legados. Agora, para a indústria qual o impacto disso? muitas indústrias vão passar a vender diretamente para o consumidor. Isso tem um efeito positivo porque quando você se relaciona com o seu cliente você ganha proximidade, você fica mais perto das mudanças e dos anseios. Com isso, as indústrias podem corrigir rotas de lançamento de produtos mais rápido. E também reduz o custo que você elimina intermediários. Então para a indústria isso vai ser transformador. Além disso, alguns segmentos vão sair ganhadores e outros perdedores nesse processo. E isso vai gerar também uma transformação na base industrial. E eu acredito que de maneira geral nós teremos um legado mais positivo do Covid do que negativo. E olha, vou te falar uma coisa, não acredito que as viagens de turismo vão cair. Acredito que as viagens de negócio vão cair. Talvez as viagens de turismo no médio, no curto prazo vão cair, obviamente, mas no médio e longo prazo talvez tendo a aumentar. Pois as pessoas vão poder viajar e trabalhar. Coisa que antes era inconcebível. Mas você vai poder fazer uma viagem e trabalhar talvez quatro horas normalmente. Quem sabe pessoas não vão ter novo estilo de vida onde vão trabalhar pelo mundo. É algo que com certeza algumas pessoas vão adotar essa nova mecânica. Porque hoje não há barreira. Você pode estar em outro país trabalhando aqui com os mecanismos que existem de comunicação. Então, essa é a revolução que... O Flávio, se eu fosse estender aqui os feitos de vocês que é muito orgulho de todos nós mineiros e brasileiros aí levando o nosso produto, o nosso nome além das montanhas, falar das startups de vocês e o trabalho de integração de vocês com o poder legislativo. Você ainda há pouco estava com deputados em prol do meio ambiente. Eu citei aqui o Brumadinho, eu citei aqui o trabalho que vocês fizeram também das enchentes. Mas, enfim, é uma enormidade de ações que mostram exatamente o espírito que você está carimbando aí na sua gestão. Eu queria deixar a sua palavra final dentro desse contexto aí, dentro dessas palavras que você gentilmente compartilhou aqui com os nossos seguidores e também os seguidores de maneira geral do Instagram. Eu queria, Paulo, na minha palavra final fazer um agradecimento. Agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesses dois anos de gestão que empenharam, porque isso não é fruto do trabalho de uma pessoa, isso é fruto do trabalho de um conjunto de pessoas. Então, eu gostaria de nomear aqui a diretoria da FIENG, que tem me dado um apoio surreal nesse momento, durante os dois anos de transformação que a gente fez na casa, que fizemos uma transformação muito grande na casa. Quero agradecer os colaboradores do sistema FIENG que entenderam a nossa proposta e mudaram ela. Com isso, nós já estamos aí com mais de 200 mil alunos em todo o estado de Minas Gerais. FIENG tem 200 unidades no nosso estado desempenhando um papel e ele não seria possível ser os colaboradores do nosso sistema. Os presidentes sindicatos que representam setores industriais que dão contribuições o tempo inteiro e engajam nas missões que a gente estabelece ou que eles estabelecem para nós, mas quando estabelecem ajudam, nos ajudam a executar. Então, eu quero fazer esse agradecimento. Sem essas pessoas isso não seria possível. Quero agradecer a minha família que compreende a minha dedicação aqui. Quero agradecer os meus sócios que são meus irmãos também na minha empresa e também os meus colaboradores lá que me permitem dedicar o tempo aqui para o todo para a nossa sociedade. Enfim, todos aqueles que têm contribuído para o crescimento da nossa sociedade. Quero agradecer profundamente os membros do executivo do governo que são sempre sensíveis às pautas de bom senso que a FIENG leva e creio que a gente leve mais pautas de bom senso do que não. Acredito muito na qualidade das nossas pautas. Quero agradecer os membros do Legislativo que têm dado uma grande contribuição, têm sido sensíveis aos processos de transformação que a nossa sociedade precisa, tanto no Legislativo Estadual como Federal e também na interlocução que a gente tem aumentado com o Ministério Público, com o Judiciário. Enfim, todas essas pessoas que nos ouvem de maneira constante, nem sempre do lado que nós estamos, mas quando estão em lados diferentes também são sensíveis aos nossos pleitos e às nossas argumentações. Enfim, é o povo mineiro que é de extraordinária qualidade e esses trabalhadores da indústria mineira que fazem a mudança, fazem a realidade e levam o nome de Minas Gerais adiante. Queremos dar um choque de produtividade da indústria mineira e queremos fazer com que isso tenha um efeito positivo sobre a nossa sociedade. então a minha palavra final é de agradecimento e a vocês também da mídia que sempre nos concedem um espaço então agradeço aqui Paulo o espaço no seu programa é um orgulho e um prazer estar aqui com você e também todos os seus colegas de imprensa têm sempre sido muito generosos conosco e dado ampla cobertura às nossas ações. Então meu muito obrigado boa noite e eu tenho fé que nós estamos no caminho correto que se você cidadão mineiro e brasileiro se engajar no processo de transformação do nosso país nós vamos fazer a diferença. Faço um apelo aqui àqueles que nos escutam saiam da zona de conforto tirem a velha cadeira na verdade é a bunda da cadeira e vamos trabalhar para uma sociedade melhor para um Brasil melhor é a contribuição de vocês que vai fazer a diferença. A democracia ela se faz exercendo pressão e aqueles a maioria é silenciosa a maioria fica calada e são só os grupos que exercem poder ou interesse tem interesse específico que exercem pressão. Nós temos que fazer que a sociedade brasileira se mobilize pela transformação da nossa sociedade porque ela é a grande beneficiada desse processo. Então peço o engajamento político de todos a política ela é nobre e merece ser exercitada pela população brasileira. Então vamos exercitar a nossa capacidade política pois é ela que vai transformar a nossa realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Acabando agora a gente vai para o IGTV e depois também essa entrevista vai para o YouTube. Obrigado a todos obrigado pelas suas palavras e pelos conselhos. Fique com Deus saúde a todos e obrigado a todos que nos assistiram. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou lá.